Desculpe, exalto ao meu nome Olho ao redor e vejo tudo o que me acha aqui Oh, maravilhoso Senhor, o teu amor nunca falhou, não tenho Palavras para expressar, vou descrever a tua glória Vou precisar do teu amor, e isso eu te dou Levanta as mãos e me lembrei, Deus é santo Deus é santo, vem cantando e exalto ao meu nome Deus é santo, vem cantando e exalto ao meu nome Tenho palatas para expressar, o quanto eu dependo de ti E as mãos bonitas que deste comigo, carinho, festa e amor eterno Diz o que eu vou partir, diz o que o planeta te ama Pois é santo de toda, de toda glória E as mãos bonitas que deste comigo, carinho, carinho, carinho Por que me amaste? Em vida e em toda, como me tivestes Onde sofreu e morreu por mim A cruz do amor não parou, carinho Onde sofreu e morreu por mim Vou cantar Vou cantar Vou cantar E te louvando o seu amor Amém. 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 Amém.